Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Domi. Bom, eu queria agradecer também, como as outras consultoras, né, porque esse curso realmente tem mudado muito o meu perfil. Eu sou uma consultora que, como o Domi fala, a gente não deve entrar em Mary Kay para complementar a renda, mas eu entrei em Mary Kay com o foco de complementar a renda. Eu entrei em 2013, em setembro, mas eu sou engenheira civil, trabalhava em obra, estava numa obra de um shopping, trabalhando de 7 a 10 da noite, grávida, e meu foco não era Mary Kay. Eu entrei em Mary Kay porque eu usava muitos produtos e, no momento, estava precisando de uma renda complementar e fui. Só que, óbvio, as coisas para mim não davam certo, porque esse não é o objetivo de Mary Kay. E somente agora, no final do ano, que eu fiquei desempregada, caiu a minha ficha. Gente, eu tenho uma ferramenta de trabalho maravilhosa na minha mão e estou deixando de lado e estou aqui me lamentando o fato, ah, crise, a construção civil está em baixa e eu com a ferramenta maravilhosa de trabalho na mão e sem me dedicar a ela. Bom, comecei a mudar um pouco a minha postura em relação à Mary Kay, mas só alavancou mesmo depois do início do curso. Eu criei o meu mantra, fiz o meu plano de ação. Eu sou uma pessoa muito tímida, tenho dificuldade dificuldade de abordar as pessoas na rua e, desde que eu comecei o curso, eu consigo abordar, estou aplicando as técnicas de elogio, de me preocupar realmente com as pessoas e não só com o financeiro. O propósito realmente de Mary Kay é de enriquecer vidas e isso tem melhorado muito, tanto é que esse tempo todo em Mary Kay, eu até hoje sou consultora, nunca consegui subir um nível no plano de carreira e essa semana eu recebi várias ligações de pessoas interessadas em se tornar consultora Mary Kay, exatamente por eu ter mudado o meu comportamento, eu mudei o meu visual, eu sou mais simpático com as pessoas e aí pessoas novas que eu conheci esse mês. Eu conheci muita gente nova, exatamente por essa coragem que eu tive de começar a abordar as pessoas que eu não conhecia, essa coragem que eu tive de superar a minha timidez e isso está sendo muito maravilhoso para mim. Até em casa, realmente, as pessoas estão comentando que eu mudei, que já me falaram assim, se sua carreira Mary Kay não der certo, como consultora Mary Kay, mas pelo menos como pessoa, você está melhorando muito e isso para mim já está sendo extremamente gratificante. Eu tive dificuldade de assistir as últimas duas aulas, exatamente por causa do problema que eu tenho em casa. Da minha família mulher, até então, eu não estava acreditando que a carreira Mary Kay poderia dar certo e achava que era supérfluo eu ter um bebê de dez meses, então eu estava com dificuldade de tomar conta do meu bebê e assistir aula ao mesmo tempo, porque as pessoas que convivem comigo dentro de casa não estavam se esforçando para me ajudar a tomar conta do bebê para eu conseguir assistir a aula plenamente. E aí eu ficava com o áudio ligado, mas eu perdia mais a aula do que assistia e preferia assistir depois com calma nos momentos que o bebê estava dormindo no dia seguinte para poder entender bem o que estava sendo passado. E nesse tempo também melhorei a administração das minhas finanças. Eu me cadastrei no site Empresários Online, estou fazendo o meu controle de estoque, o meu fluxo de caixa, realmente aí fica mais fácil da gente visualizar os gastos que a gente está tendo e com isso eu consigo melhorar também o tempo de dedicação à Mary Kay para saber o que que eu preciso receber, o que eu preciso comprar. Eu notei que eu tenho muito produto acumulado de um tipo e de outro eu não tinha e agora com esse controle também ficou tudo ótimo. E como eu falei anteriormente também, da última aula para cá, a minha família está me apoiando mais. Pela primeira vez eu falei com minha mãe essa semana e meu esposo e falei sobre a possibilidade de minha carreira Mary Kay alavancando eu nem voltar mais a exercer a função de engenharia, de engenharia civil e pela primeira vez eles não me criticaram, pela primeira vez eu recebi apoio. Então é aí que a gente vê o resultado e vê que realmente essa carreira Mary Kay tem tudo para dar certo e era uma questão de realmente dominar o meu elefante. Então, mais uma vez, finalizo o vídeo agradecendo ao Domi, agradecendo a todas as coisas que foram passadas para a gente aqui nesse curso e dizer que valeu a pena e que o que eu puder continuar acompanhando essas aulas, eu vou continuar acompanhando porque minha vida deu uma reviravolta realmente depois dessas aulas. Muito obrigada e boa tarde.